Olá, boa tarde, terça-feira, 12 de julho de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques desta edição. Atletas entregam bola do Campeonato Rural ao prefeito Odelmo Leão. Estudantes participam de palestra na prefeitura sobre planejamento urbano. E ainda tem Procom Móvel no bairro Segismundo Pereira nesta semana. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Uberlândia no ar pra você! Futebol. Campeões e vice do Campeonato Rural entregaram bola autografada ao prefeito. Atletas do União Santa Maria e do Tapuirama estiveram reunidos com o prefeito Odelmo Leão na tarde de ontem. O encontro marcou o fim do 28º Campeonato Rural que teve a União Santa Maria como equipe medalha de ouro. Na ocasião teve a entrega da bola que esteve em campo ao prefeito Odelmo Leão, que foi quem criou e implantou a competição lá em 1987. O Campeonato Rural deste ano aconteceu de março a julho com a participação de 10 equipes representantes de comunidades rurais de Uberlândia. E a prefeitura recebeu ontem alunos do 6º ano do Instituto Tereza Valsé para uma palestra sobre o planejamento urbano da cidade. Extensão da sala de aula, o projeto Inclusão no Planejamento Urbano propôs aos estudantes entender a urbanização e o papel do cidadão nesse processo, como explicou o professor de Geografia, Edgar da Silva Júnior. A gente quis finalizar com a ajuda da Secretaria de Planejamento Urbano, ofertando essa palestra para a Secretaria de Planejamento Urbano apresentar para os alunos como que a prefeitura trabalha para implementar o urbanismo em Uberlândia, como que a prefeitura consegue ordenar. Então, aí a Secretaria de Planejamento Urbano nos ofereceu essa palestra explicando os processos de implementação do planejamento urbano em Uberlândia. A palestra foi ministrada pela diretora de aprovação de projetos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Jordânia Matias. A secretária da pasta, Roberta Braga, destacou a importância de crianças e adolescentes se interarem das funções do Executivo. Essa atitude da escola é muito importante, pois desde cedo as crianças têm noção do funcionamento, crescimento da cidade e a importância do serviço público. Durante a visita, os estudantes percorreram ainda o Distrito Industrial, os bairros Pequis, Morada da Colina, praças e parques, para entender as diferentes realidades dentro de um mesmo contexto urbano. A estudante Amanda Cunha aprovou a parceria entre escola e prefeitura. Eu acho que foi muito bom para a gente, porque a gente viu várias coisas de urbanização, a gente também escreveu o que a gente achava, então eu acho isso super importante da parte da escola. Procom Móvel segue estacionado de hoje até sexta-feira no pátio da paróquia Bom Jesus. Os serviços do Procom Móvel são ofertados para quem passar pela Avenida Marciano de Ávila, número 422, lá no bairro Sejismundo Pereira. O serviço está disponível sempre de meio-dia às cinco da tarde. A superintendente do Procom, Elizabeth Ribeiro, reforça o recado. O consumidor não precisa fazer o seu agendamento, basta levar a documentação para abrir a sua reclamação. Estaremos disponíveis para realizar agendamentos de atendimentos, tirar dúvidas e fazer registro de reclamações. A Secretaria de Cultura e Turismo traz oportunidade de aprender dança cigana. Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de dança cigana. As aulas acontecem de 25 a 28 deste mês na Oficina Cultural. A bailarina e coreógrafa Nana Gonzaga é quem conduzirá as duas turmas de 15 alunos. Tem mais de 15 anos de idade? Ficou interessado? É só ir no portal da Prefeitura e realizar sua inscrição até o próximo dia 20. E vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco, confira! Casa da Cultura recebe exposição Volta do Tempo. Uberlândia, a cidade da inovação avança mais uma vez. Fomos escolhidos como a cidade mais inteligente do Brasil. Somos a primeira do interior a fornecer 5G e estamos entre as mais indicadas para a instalação de startups. E agora, a Prefeitura está comercializando o Polo Tecnológico Sul. Com localização estratégica e completa infraestrutura, conta com um plano de incentivo que oferece isenção de IPTU por 10 anos, de ITBI e subsídio de 40% para aquisição dos lotes. E a oportunidade para investidores construirem áreas para locação a empresas de base tecnológica. Venha para o Polo Tecnológico Sul, o melhor lugar para inovar e investir. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. E de volta com a Rádio Nossa Cidade, exposição Volta do Tempo entra em cartaz na Casa da Cultura. Dica para os amantes das artes. A Galeria de Arte Geraldo Queiroz e a Sala de Experimentações Visuais da Casa da Cultura recebem a exposição da artista plástica Renata Igreja. A amostra é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e segue em cartaz até 18 de agosto. As visitas seguem de meio-dia às seis da tarde. O endereço é Praça Coronel Carneiro 89, bairro Fundinho. As pinturas da paulista Renata Igreja reúnem cores vigorosas e a gestualidade que resultam em uma pintura alegre e cheia de energia. Atenção motoristas, até quatro horas da tarde de hoje tem interdição na Avenida Rondon Pacheco entre as ruas da Carioca e Tijuca. A CETRAN reforça que os condutores devem trafegar com atenção no sentido Praia Clube Prefeitura. O bloqueio da pista se deve à retirada e montagem de formas do guarda-rodas do viaduto da Avenida dos Municípios. Mais oito bairros estão com equipes da Operação Tapa Buracos nesta terça-feira. O trabalho deve percorrer vias dos bairros Jardim Patrícia, Bom Jesus, Jardim Europa, Jaraguá, Santa Mônica, Pacaembu, Jardim Canaã e Jardim Ipanema. Os trabalhos passarão por mais de 12 vias públicas. O cronograma de serviços é elaborado diariamente por técnicos municipais. E se para solicitar esse tipo de serviço, ligue para o Serviço de Informação Municipal SIM pelo 3239-2800. Terça-feira é dia de Feira no Parque do Sabiá. A Feira Novo Agro acontece hoje das quatro da tarde às sete da noite. Organizada pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, junto a pequenos agricultores inscritos no programa Novo Agro, a feira traz variedade de produtos agrícolas, panificação, confeitaria, orgânicos, artesanatos e muito mais. Participe do funcionamento, eu repito, das quatro da tarde às sete da noite. E ficamos por aqui com mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Alex Rocha, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. E aí